Ele é colecionador de skins, youtuber, pro player, streamer, empresário e muito mais. A gente vai ver hoje um inventário de um cara insano. Eu vou dar uma dica, um spoilerzinho. Essa daqui é a skin mais cara do inventário dele no momento. Uma Butterfly Emerald, de mais de 60 mil reais. E hoje a gente continua a nossa série que eu quero terminar nesse ano de 2023, tá? Essa minissérie, na verdade, que é do Top 15 Colecionadores de Skins do Brasil. Sim, nós estamos fazendo essa missão agora de ir atrás dos maiores inventários BR. Eu que sempre tô atrás dos inventários da China, dos inventários dos colecionadores gringos. E já mostrei pra vocês muitas coleções insanas. E agora estamos mostrando todas que são aqui do Brasil. Já foi o Top 15, 14, 13 e o Top 12 aqui no canal. E eu recomendo que você veja todos esses vídeos depois de ver o de hoje, que é o Top 11. E estamos chegando no Top 10, mano. E bom, antes de eu começar esse episódio, eu só queria dizer como que eu faço pra chegar nessa lista. Como que eu descobri aí os Top 15 Colecionadores, os 15 maiores inventários do Brasil. E basicamente é utilizando databases e uma extensão que precifica inventários automaticamente. Depois de juntar todas essas estatísticas, esses dados e analisar também manualmente skins raras que tem ou pattern ou adesivos aplicados. Eu consegui chegar aí numa lista dos 15 maiores colecionadores do Brasil. E hoje trago pra vocês, então, o Top 11 dessa lista. O Top 11 da nossa lista é Boltz. Ele que chegou aí no cenário profissional de CSGO, nos maiores times do Brasil. E, pô, é um jogador exímio, né? Eu já joguei junto com o Boltz, CSGO e, tipo assim, ele joga demais, velho. Ele dá muita bala. E ele coleciona skins. Então, é um universo que a gente gosta muito aqui no canal, né? E, bom, além de troféus, ele tem muita, mas muita skin. Então, já, já, a gente vai clicar nesse botãozinho que ele vai entrar dele e ver todas as skins. Mas deixa eu mostrar antes porque ele tá na Top 11. E, bom, galera, até agora nenhum inventário no Brasil que a gente analisou tinha chegado ao patamar de 400 mil reais em skins de CS. A gente tava ali abaixo dos 400k. Já foram quatro inventários que tinham mais de 300 mil em skins. E o Boltz é o primeiro a entrar nessa lista desbloqueando esse número aí de 400k. No momento, o inventário dele está avaliado em 417 mil pelo Price Empire. E eu vou analisar e fazer aqui a minha avaliação também com vocês. Mas, ó, mano, I Buy Power e Titan Paper tem esse inventário aqui. Além de Butterfly, Safira e Butterfly, Emerald. O combo das duas Butterflies, as duas Doppler Jam, os mais caras do CS. E temos mais skin high tier aqui que tá no inventário dele, mano. Vamos conferir na Inter. Bora, vamos lá, véi. Música 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 Galera, abri o inventário do Boltz e organizei aqui do mais caro pro mais barato. Vamos começar aí, mano, as top 10 skins dele. No top 1 é uma Butterfly Emerald, uma faca que está 65 mil reais hoje. É uma faca sensacional, né, mano? É uma faca linda. Eu nunca tive uma. Mas eu tenho meio que os meus motivos pra nunca ter comprado uma Butterfly Emerald. Porque eu meio que sabia que o valor dela iria abaixar depois do hype inicial. Eu acho que o Boltz foi um dos primeiros do mundo a comprar uma Butterfly Emerald. Eu lembro que ele comprou bem no comecinho por causa da loja dele, né? E, bom, eu não sei se é a luva favorita ou não do Boltz. Agora eu tava até lembrando que uma vez eu emprestei já uma faca minha pro Boltz. Será que foi aí que ele pegou gosto pela coisa? Enfim, eu lembro que o Boltz já jogou algum camp com a minha antiga Carambit 442. E eu acho que desde então ele provou do suco. Ele nunca mais conseguiu parar de usar facas raras. Não, brincadeiras à parte, a Butterfly Emerald é sensacional essa faca, né, mano? E, ó, vou me adiantar um pouco já, mano. Ele tem aqui uma Emerald Web. Tá em minimal air, né? Uma condição muito boa aqui pra essa luva. Mais ou menos 1.800 dólares é o valor dela. E olha esse kit aqui do Boltz, cara. Ah, eu gostei demais disso aqui. Pra mim tá perfeito. Mano, você tá louco. Uma luva de quase 10 mil com uma faca aí de 65 mil, né? É um kit high tier, velho. E, bom, tem a Butterfly Safira, né? Faca que também está custando 65 mil reais atualmente. Essa daqui tem um float 0.03. Esse aqui é o kit do Boltz que eu acharia o mais top do mundo. Se a Butterfly Safira não tivesse com a cor errada ainda no CS2, né? Ela tinha que ter a cor do CS5, mas, né, vamos ver. Vamos ver se a Valve percebe isso. Eu acho que eles não perceberam, né? Os caras não estão enxergando direito lá. Mas, ó, kit sensacional esse aqui do Boltz, galera. Já coloquei a Pandora aqui dele. Que é uma Pandora well worn. O valor dela, 3 mil dólares, né? 15 mil reais mais ou menos. Então, estamos olhando pra um combo de 80k. Um kit high tier. Sensacional. Tem aqui no inventário do Boltz uma Wild Lotus. Ela custa 8 mil dólares, tá? Dá mais ou menos 40 mil reais. Mano, nesse float aqui quase não dá pra ver desgaste, velho. Minimal Air parece Factor New na Odd Lotus. Mano, aí o Boltz tem um Titan Paper de Cato Avento 2014. Sim, o Paper, né? Ele não é tão caro quanto o holográfico. Ele custa mais ou menos 3 mil dólares, né? Tá na casa aí dos 15 mil reais. E o Boltz tem também não apenas um, mas três desse iBuy Power. Cato 2014 Paper. Também custando aí 3 mil dólares. Então, em algum momento o Boltz adquiriu aqui esses três iBuy Powers. E esse Titan, né? Ele tem uma coleçãozinha de chique. Só esses quatro aqui custam 60 mil reais juntos. Bom, além disso, o Boltz tem aqui uma AK Fire Serpent, uma Huntsman Emerald, uma Glock Fade, M9 Crimson Lab. E, galera, tem muitos mais itens no inventário do Boltz. Tem 38 páginas. A gente tá vendo aqui apenas os 20 itens mais caros do Envy dele. Tem aqui essa WP Desert Hyder também, souvenir, que ele comprou. E, ó, pensa que acabou. Mano, o inventário do Boltz tem muita coisa. Tem Titan holográfico de K315 e 3D. Se cada um tá quase 500 dólares já. Muitas skins líquidas, tá? Mano, a gente pode ir passando as páginas aqui. Literalmente, uma página de Alpias Imóvel aqui. Muitos adesivos, muitas luvas. Olha isso, velho. Olha isso. A gente tá olhando aqui, tipo, páginas e páginas e páginas de muitos itens. E, bom, o Boltz é dono da ProSkins, né? Junto com o Fer. Então, obviamente que ele vai ter muitas skins. E, ó, em alguns momentos, a gente teve o vídeo do Boltz custando, aí, mais de 600 mil reais nesse ano de 2023. Então, assim, ele perdeu um pouco de valor em algumas skins. Porque o mercado realmente caiu 30%, né? Desde esse momento aqui, mais ou menos. Mas ele tá entre os maiores colecionadores de skins do Brasil, sem dúvidas. E, pô, gosto muito do Boltz. Uma vez emprestei, além daquela 4x2 junto, né? A VUCA com 4 titles que ele jogou, mano. E, pô, sensacional. Então, tenho um carinho especial pelo Boltz, aí, realmente, por ter usado minhas skins já no passado em campeonatos. E isso é muito bacana, né? E, pô, o inventário dele tá muito top. Então, chegou aí no top 11. E, galera, agora a gente vai subir um pouquinho o nível aí de preparação dos vídeos, mano. Os inventários, a partir do top 10, vão ser um pouco mais legais, aí. Se for gostar da série, eu espero, né? Mas a gente vai julgar um pouco mais a sério agora as coleções, entendeu? No top 10, não importa apenas o dinheiro, o valor do inventário. Importa muito também o gosto por skins. Avaliação ali dos principais combos e kits. Então, me aguardem que fizemos do top 15 até o top 11. São colecionadores insanos. E agora a gente vem pra mais 10 colecionadores nessa minissérie aqui do canal. Deixa um like se você vai acompanhar. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.